Fala galera, aqui quem fala é o Luquinhas e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor deck de P.E.K.K.A. pra Arena 6 Pro 2v2 também, tá galera? Ó, vamos abrir o voozinho grátis, né? Vê se você vê no lendário, eu ia ficar muito feliz Vamos ver Vamos ver, vai Ó de prata Tá Agora, ó, esse, o deck de P.E.K.K.A. contém as cartas Barril de Goblins, Exército de Esqueletos, Cavaleiro, Bebê Dragão, Bola de Fogo, a P.E.K.K.A., o Zap e a Bruxa Vamos puxar um 2v2 aqui, uma partida rápida Vamos lá Vamos andar jogando contra o The Stars e o Bad Boy e a gente vai jogar com o Guerreiro Legend Eu acredito que seja muito bom começar com o meu Barril de Goblins na torre deles Deles, quer dizer, né? Vamos ver Nossa Vamos tacar o nosso Bebê Dragão aqui atrás pra defender esses servos Tá, eu não vou começar com a P.E.K.K.A. na frente Porque isso vai me prejudicar muito Ó, eu nem vi aquele Golem dele, eu vou defender com a P.E.K.K.A. Ó, espera carregar o Elixir e agora vamos Nossa, a gente tá muito ferrado se ele tacar uma Bola de Fogo ali, galera Porque ele vai matar tudo Ai, nem precisou da Bola de Fogo Tá Vamos com o Cavaleiro aqui Pra ajudar a P.E.K.K.A. a defender o Golem E eu vou aproveitar o contra-ataque Pra atacar a torre dele Vamos tacar a Bruxa Atrás da P.E.K.K.A. Agora se ele tiver Bola de Fogo também Tá me ferrado Tá, mas eu acredito que eles não têm Vamos tacar o nosso bebê dragão E agora, cara, não tem muito o que fazer E a gente vai levar a torre dele Provavelmente Deles, provavelmente A gente vai E eu já vou partir pra três coroas, galera Vamos partir pra três coroas E aqui a gente tem que fazer a coroa pro Bola do Clã Senão nós é expulso do Clã Olha lá Três coroas, galera Mandar um bom jogo aqui pra eles, né Tá Agora, vamos pra segunda batalha Com esse deck de P.E.K.K.A. Vamos jogar com O Cary Cary Aguilars Contra o Jalbi 77 E o Fred Tá, vamos começar com a nossa P.E.K.K.A. Aqui atrás Que eu vou ver o que eles têm Pra defender a nossa P.E.K.K.A. Será que a P.E.K.A. Passa Eu não entendi Porque o meu amigo tá com esses bárbaros aí Né, né Fazer o que? É a vida, né, gente Tem que atuar Opa Oi O cara melhor ele me ajudar, não? Ele não tem elixir, quer ver? Ele tem sim Ele não quer ajudar Ele quer partir Pra levar a toa do nego Nossa Estamos lascados demais, velho É porque ele me ajudou A defender o balão Agora, ó É o preço Não, não Cara Taca alguma coisa Não, não lago, gente Pelo amor de Cristo Tá Vamos ver Ó Acho que dá pra ganhar, galera Só se for de três coroas Ai, não dá Eu acho que não dá Ai, o meu amigo Tá muito lascado, mano Tá com o exército Nossa Mosqueteira Mosqueteira Safada Tá Ou seja Eu acredito que seja Vale tacar o meu beberão Pra defender essa bruxa Nossa Eu pensei que ele tinha ativado a torre do rei Mas ele já levava Eita Não, hein Ó Deixou grudar na torre? Deixou grudar na torre? Tô ferrado, meu amigo Ah, não Ah, já Não Já levou Mas, né Praticamente A gente não levou Mas Nossa Vale parar de falar Vou tacar minha peca Pra defender esse mago E o único jeito de ganhar É pra três coroas Tá Vamos ver E ele não pode deixar a peca morrer Senão a gente tava muito lascado, galera Aí A bruxa vai Matar aqueles servos E se ele tiver bola de fogo Não, ele tá ferrado Opa Aparece de batalha aqui Vem pra três coroas? Vocês vão vir pra Vocês têm certeza, gente? Vocês têm certeza? Seu safado Ó Nossa, que bombardeiro foi esse, velho Muito bom Mas Né Ó Eu acho que dá pra levar três coroas Eu acho que dá pra levar três coroas Dá Dá Pode dar Confia, galera Confia Já vou tacar minha peca aqui E se a gente não defender isso A gente tá ferrado Nem já era Hum Tá Ganhamos a primeira Mas a gente perdeu essa Vamos pra terceira e última batalha do vídeo, galera Deixa eu colocar pra abrir meu bolo de prata, né Tá Agora vamos puxar outra partida rápida E a gente Cara Eu tenho que jogar mais a peca A gente tá jogando muito pouco A gente vai jogar com o The Queen E contra o DK DKM E o Matheus Nery Tá Vamos começar com a peca Aqui atrás Que deu muito certo essa peca E podiam ter tacado atrás da Da Peca Mas Beleza Vamos tacar a nossa Bruxa aqui E eu acho que isso vai dar certo, hein Isso vai dar certo, gente Calma aí Nossa Se a gente tivesse tornado Ele tem tornado Não tem tornado, né Usado a bola de fogo agora, velho Cadê a bola de fogo? Eu acho que eu nem tenho nesse deck Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Não é possível, né Ah, ele tem Ele tem Acabei de lembrar Aí eu a bola de fogo Só que agora A gente tá ferrado Hoje não é Hoje não é o nosso dia de sorte Cara Nós é muito ruim Gente Ô, me ajuda a defender o balão Ué, o moleque não Não faz nada, gente Tá O único jeito de ganhar de novo É a Patrícia Coroas Não com a peca aqui atrás Para de mandar emoji Joga Mas não é pra jogar isso também Jesus Cristo Ah, meu Deus do céu Uau Que delícia, hein Não tá Não, não vai ter lixo No tempo Não vai ter tempo Ó Ó, ó Ai, não Acho que não pegou na Bruxa Ai, pegou Pegou Boa, boa Ó Ruim, ruim Ruim, né Porque Né Nossa, velho Acho que a gente vai perder essa de novo Esse Esse Se enxergar, velho Eu vou ficar muito Ficar muito puto, velho Eu vou ficar pito Eu vou ficar pito Chegou Eu não acredito Esse cara Ai, eu tô muito bravo, velho Não vai precisar Tá X-Besta Gruda na torre X-Besta Isso Ah, não Esqueci Tá Que bola de fogo E não precisava Dessa bola de fogo Porque eu sou um anta Ai, ai Ah, velho Eu acho muito difícil A gente levar a torre dele Mentira Que a gente vai Não vai Ai, velho Pera aí Ah Não é sempre Que a gente se ganha Né A gente ganha Deles Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já Já deixa o seu joinha Compartilha nas redes sociais Se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito E tchau, galera Fui, falou Tchau, tchau 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 Tchau